Motivação bíblica pra você é Efésios 1,4 Antes da fundação do mundo, eu te criei para ser meu Que sensação você tem no coração ao ouvir uma palavra tão linda como essa Que Deus te criou para que você fosse dele Isso quer dizer que você é um escolhido, isso quer dizer que ele cuida Isso quer dizer que ele está à frente da tua história Ainda que você chore, ainda que você não entenda, ainda que você queira desistir Ainda que você queira voltar atrás, lembre-se Existe um pai que te criou para que você fosse dele Que te ama e que hoje trouxe esse vídeo até você Para te dizer, filho, eu te tomo no colo Porque eu te amo, eu não vou te desamparar